Música Fala galera, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo do canal pessoal Antes de mais nada não esqueça de deixar seu like que é muito importante E se inscreva se você não for inscrito Bem galera, começando o primeiro vídeo da série dos joguinhos do fone né galera Fazendo uma playlist aqui pra vocês É o primeiro jogo pessoal, que eu acho assim, até mais fácil de explicar O CryptoPlanet pessoal, é um dos jogos novos aí né Pelo menos é que eu conheço o novo né, eu só conheci aquele do pirata né Os baús do pirata E eu não conhecia mais os outros não É o CryptoPlanet pessoal Basicamente é um joguinho que você vai ficar coletando cristais E depois vai poder com os cristais conseguir alguns fones Conforme você vai passando de nível né pessoal Você vai conseguindo, aumentando suas recompensas em fones E ganhar outras criptomoedas também Eu vou deixar o link na descrição né pessoal Pra poder baixar o aplicativo Então vamos lá para o aplicativo do CryptoPlanet Pra saber como é que se joga nele Bem galera, então trazendo um dos sete joguinhos aí Pra ganhar fones né pessoal A criptomoeda que a gente minera aí no aplicativo E esses joguinhos você acessa pelo próprio aplicativo né galera Pra instalar né Vou mostrar pra vocês aqui Você vai entrar no CloudEarn né No minerador do pé do fone galera Depois de você entrar no CloudEarn Você tem essa opção aqui né É... More... É... Ganhar mais... É... Essa opção aqui bem do lado do... Bem aqui logo embaixo do If Draw Tem um botão azul Você clica aqui né pessoal Aí você vai ser redirecionado pra... Região dos joguinhos né galera O vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês Esse joguinho aqui Onde tem um globo azul É o CryptoPlanet né galera Você vai clicar aqui pra baixar ele né Da Play Store né Aí ele vai ser redirecionado pra Play Store Pra você baixar ele né pessoal Eu já tenho ele instalado aqui Então vamos acessar ele aqui ó CryptoPlanet Esse jogo é bem fácil galera E eu já ganhei uma quantidade assim Não joguei tanto tempo não Já tenho mais ou menos Acho que eu tenho 200 fones Aqui né Vamos lá Como é que você vai jogar aqui É... Primeiramente galera Você tem que... Você vai jogar aqui né Você tem que apertar o... Quest né Aí tem essas opções aqui a... Conforme você vai passando de fase Ele vai liberando essas opções aqui né pessoal É... A primeira é... Você vai começar nessa opção aqui Tap de cristal Você vai dar uns toques Pra você minerar o cristal né Manualmente Você vai entrar na opção Start quest né Aí... Yes Infelizmente não tem como traduzir galera Ó... Você vai entrar aqui e vai começar A clicar aqui né É... Até aquela barra encher Demora galera Geralmente são uns 200 ou... 300 toques Né... Eu não vou fazer aqui não Senão o vídeo vai ficar muito grande Nossa eu tô mostrando pra vocês como é que é Ó... Tá vendo aquela barra lá embaixo A barra vai subindo né galera Aí você vai ganhar uma quantidade aqui de cristais e de XP's né galera Você basicamente nesse jogo ganha cristais e XP's né Aí eu vou fechar aqui O que que você vai fazer com esse cristais e XP's Você vai... Por exemplo Tem várias opções aqui ó Você vai vir nessa opção aqui Você pode trocar por baús Por exemplo Baú de... De 100 né Ó... Ele diz pra você que... Você tem 20% de chance de ganhar 3 fônium Ganhar XP e ganhar XP né O outro baú Vai aumentando as quantidades né Ganhar 5 fônium XP 40% E esse aqui é maior né galera Isso 8 fones Vamos no maior Que eu tô com bastante Quer dizer Vamos no meio 250 XP 250 cristais que eu vou gastar né Que eu peguei lá na... Naquele negócio que fica dando toque nos cristais né Então vamos lá Você vai clicar aqui Mas sempre ganha galera Sempre ganha Aí você vai clicar no baú Ganhei 5 fôniums né Ganhei mais 188 XP's E ganhei um... Uma... Uma coisinha aqui né Space Gun Será uma arma espacial Que eu posso vender ela pro... Pro fone Pro XP né Vou mostrar pra vocês depois como é que é Ó... Aquilo que eu já ganhei 5 fôniums E parece pouco galera Você vai fazendo isso toda hora Você vai ganhando muito Ó... Deixa eu fechar aqui Eu tenho que fechar aqui Fechei né É... A outra modalidade É essa aqui né pessoal Isso aqui também você pode comprar com XP Se não me engano Ó... Ó por exemplo É um minerador né Eu minerei durante... Ele vai minerando Acho que... Acho que são... Se não me engano Acho que são 24 horas minerando Com esse coisinha Por exemplo eu já ganhei ó... Vou clamar aqui Ficar um botãozinho aqui Eu... Se não me engano Eu gastei uma certa quantidade de cristais Pra botar esse minerador Ele fica minerando os cristais pra você Ó... Vou clamar Ó... Ganhei 408 cristais galera Entendeu? Aí vou botar ele pra minerar de novo ó... Start Didi Fica ganhando cristal automático galera Ó... Yes Né Ó lá... Agora ele vai ficar 7 horas Durante 7 horas pra ter o próximo claim Eu entro aqui Eu dou play e ganho mais cristais galera No automático Muito maneiro esse joguinho Se você der jogar Você ganha muita... Muita XP e fone também né galera Vamos fechar aqui ó Agora vamos pra outra opção né Não... Nessa opção né Essa que foi Pra essa outra opção aqui Aqui ficou as carteiras né pessoal Nesse... Cifrão aqui E não ganha só fone não galera Ganha... É... Quando você vai abrindo os baús Você também ganha as vezes algumas criptomoedas Além do fone Entendeu? Por exemplo Aqui eu já tenho 211 fones né Que é a principal né E também já ganhei algumas moedas aqui Que não são fones Certo aqui ó Tem algumas moedas aqui que não são fones E a carteira fica aqui né galera Pra passar cá ó Você vai entrar... Não... Vou mostrar pra vocês de novo Vai entrar no cifrãozinho aqui né Por exemplo fone Vou clicar aqui no fone Na quantidade lá dos fones Aí tem fidral né galera Só que eu acho que são 20 mil 20 mil no mínimo de fones pra sacar E a carteira galera Que eles recomendam é a Lumi né Lumi... Cadê? Get Lumi Aqui você clica aqui e pega a carteira Get Lumi Wallet né Aquela que eu mostrei pra vocês no... No outro vídeo do fone Aqui o limite mínimo de saque são 20 mil PHTs né Fones Cada moedas tem seu limite mínimo aqui né pessoal Então essa é a carteira né Aqui Aqui também você bota alguns cristais Pra ficar de incubadora rendendo também Por exemplo 8 horas de cristais aqui ó Ó Ative a incubadora e espere 8 horas Para receber entre 350 e 400 cristais E é isso ó Ative a incubadora Você tem a incubadora incubada Sei lá Ativada Ok Entendeu? Ah já tá ativada ali 8 horas de 30 Eu vou receber Rendimentos aí de Do XP né galera Essa opção aqui né Aqui é a onde tem esse negocinho Que você ganha pra vender né galera Até agora não ganhei nada Ah eu ganhei essa coisinha aqui Eu vou vender esse negocinho aqui ó Ó Vou vender ele por 30 cristais ó Ó Vendi galera E assim vai pessoal Joginho muito legal Muita opção Tem essa opção aqui Aqui também a mesma coisa Pra você vender também Aqui são as transações que você faz né Aparece aqui E isso aqui é o que? Isso aqui é pra você pegar sua carteira Lume né galera Eles recomendam a Lume É... Ah se pegar seu link de referência Dá pra você ganhar também com seus referidos Você vai vir aqui nessa engrenagem aqui de configuração É galera Clica aqui Aí tem aqui Compartilhar game Aí você vai ver no sinal de compartilhar aqui Clica aí ele vai te dar o link Você manda pro WhatsApp Quer ver? Ó Aí você manda pro WhatsApp E pega seu link lá Deu bem fácil galera Então é isso aí Mostrando pra vocês Esse joguinho aqui Com 20 mil fones Você já pode sacar Nessa opção aqui ó Como é que não Ó Já consegui 2,55 Cristais aqui Mineirando o carrinho aqui Muita opção de saco É aqui ó Não Como é que não É aqui no último aqui Você vem aqui no cifrão né E lá em fone Saca seus fones pra carteira Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se você não é inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Dessa playlist pessoal Um abraço Valeu Tchau